Eu sei que o Victor é um direito. Até agora eu não sei se é verdade, mas diz muito que vai dar uma saída. Eu tenho que passar uma semana pra eu com... Diz Zezé, o senhor também nasceu no Pontal. Eu não, não. Nós três. Você lembra daquela fazenda? Nós três nasceu no Imbé. O Bacu do Imbé. Não, não me lembro. É Bacu do Imbé. Até tinha a casa de vinil na nossa casa lá no canto. Mas vovô e vovó quando casaram foram morar onde? Foram morar ali, naquele lugar. Nós não nascemos. Os velhos moravam de um lado e eles foram morar do outro. Nós morávamos lá no canto. Como aqui assim? Vamos supor que vovô morávamos lá de cá. Pé da serra, da pedra mesmo. Vovô morávamos lá de cá no caso. Aí passaram, caminhavam distância grande pra chegar lá no lado que nós morávamos. Naquele tempo, ele parecia o senhor Anuf e o nosso. Aí depois tinham lidado com o povo mais tarde. Dos sogros, aquele rapaz que morava em Geórge, que morava em Cáscara e Jordete. E no Pontal? Quando é que surgiu o Pontal que vocês foram lá? O Pontal... O que? O João Anuf e o que? Eu acho que nós não mamavam? Me mamavam, eu ganhei lá depois. Então tinha entre Zezé, tinha senhora e tijamil. E tijamil. E tijamil nasceu o Pontal. E tijamil nasceu lá. Já nasceu o Pontal, joalicênico. Já vem depois que o João Anuf e os dava com 6 anos. Me mamava ainda. Três nasceram aqui e três nasceram lá. E tem uma coisa, você vê o Cacara que nós moramos, que nasceu as crianças, os dois primeiros, lá, na casa, que precisava tapar o talvinho, farrer de pau a pique, não tinha quarto não, mandia que era sala e cozinha só. Aí quando colhia café, juntar o café, nós não vim sem o café. Aí quando até uma vez, uma vez nós estávamos dormindo e juntar uma hora da madrugada, o Chufão, vamos guardar o café. Aí desmanchou o nosso ninho para poder guardar o café. O café estava no terreiro, muito alto. É, era muito alto, café chico, café chico, está chiquinho. Vamos guardar e fazia o vídeo. Se tiver que levantar para encher o quarto de café. Mas só o café de café, não era um cadinho? É, era muito café. O pai colhia muito café de lixo, patrão. Aí o terreiro ficava cheinho de noite junto. Nós moramos de dezesseis anos no Pontal, colhendo café até largada. Deixamos um café, nós ainda estávamos dando café. Era mais novo. Depois que eu fui pescando aí, acabando, acabou tudo. E me dividia. E vieram para que quando? Para o Cruzeiro aqui? Agora voltamos aqui, eu tinha... Adivinei que eu... Eu não sei quando... Marinete fez um ano ali que na casa... Ah é? Você está morando aqui? Marinete fez um ano ali. É. Eu levei ela duas vezes só na casa do Pontal. Depois eu passei lá. Depois eu vim, depois fui. Outra vez. É. Mas a minha universidade já foi aqui. Foi no dia que começou para quebrar com o marido. De olhar, não? É. Quando eu fui lá para o Pontal, eu tinha uns oito anos. De sete para oito. Eu tinha uns cinco. Eu lembro que a mamãe me empanhava no colo ainda. Aí... Tinha um café largado de um lado lá. Um café novo. Essa salambante, você sabe o que é? Aquilo... Aí cortava por baixo e tomava aqui. Aí cortava e tomava aqui. Aí cortava e tomava aqui. Ficava por baixo e custava a sair. E sair na frente. E dar umas folhas de metros. É. Que toda a água de fecha. Aí cortava e cortava e tomava. O café estava com o café novo. Estava começando a dar café. Vai estar largado. Eu acho que... Aí o senhor veio conhecer a Tia Lídia aqui em cima. É. É, eu acho. Ah, é. Depois... Aí começaram a sair os vários aí. Saiam vários lugares. Saiam vários lugares. Saiam vários lugares. Saiam vários lugares. É. Aí tinha um aí que era invocado. Até viria do meu avô. Saiam um avô daquela coisa. A da... Tinha que sabe para que era, meu filho. Porque o tempo tinha moça de todo lado aí. É. E saiam os porrós aí. Não sabia nossa magia, não? Tinha que ir, não? Tinha que ir, não? Tinha que ir, não? Tinha que ir, não? Aí saia aqui. Saia no festival. Fiz saúde também. Saia de Jandira. Morava ali da Baixa. É. Do senhor Joacino. É. Joacino. Seu Neco. Saiu também. Despedido falecido o Dino. Tinha mais gente que mandar pra ir. É. Tinha aqui pra cá sair também. É. Eu me lembro quando a gente vinha final de semana aí. Era uma festa. É. Tinha muita gente. Seu Dino com uma punhada de gente. É. Seu Juvenal também. É. Na casa do vovô. É. Um dia que seu irmão vestiu de mascarado. É. É. Quem fez isso? Ele foi morrer de suco. Seu Dijão. Que Dijão me fez? Depois que eu vi depois. Mas passava muito tempo. Muito tempo depois. Num atalho pelo Deus. Após o meu irmão namorou uma moça. Depois eu dormi e fugiu dela. Mas tava dentro de casa escondido. Ele tava dentro de casa escondido. Ele tava dentro de casa escondido. Até o dono daqui. Tava aí. É. É. Do Rio. São Aníbal. Tava aí. Tinha vindo com outro dono. Tava aí desliguezinho. Ficava um dia. É. Ficava um dia. Ficava um dia. Tava aí. Eu tava dentro de casa também. Ele teve escondido os tempos. Depois ele foi dentro de casa. Mas ninguém tinha salido. Aham. E ficou os tempos lá no Rio Grande. O pessoal de Valdíva lá. O pessoal de Valdíva lá. Não morou uma moça. Não sei se ela ficou grávida. Não sei se ela ficou grávida. Não sei se ela ficou grávida. A gente se escolheu. Tinha conhecido. Os meninos lá. Eles botam um... Botam um aerossol. Um aerossol. Não sei se ela não. Ele botou um troço. Ele botou um troço. Já no aerossol. Já no aerossol. Ele pegou na cabeça. Pareceu na porta da cozinha. Um besto. Quando viu que o pessoal se apavorou. Ao invés de tirar fora. Só o correndo. Só o correndo. Só o correndo. E contou com o padre Soudinho. Seu Dinho vindo lá pra cá. Soudinho esse caminho aí. Quase derrubou seu Dinho. Quase matou seu Dinho. É. A caminha aquele jeito. É o caminho. Só um tribo. Aí seu Dinho vinha de noitinha. Sempre vinha ali. Vinha de noitinha. Ele não tirou a roda. Não tirou a fumaça pra fora. Ele foi tão doido. Chegou aí seu Dinho não saísse fora. Ele não vinha de noitinha no chão. É. Aí eu batia. É. Mas quando ele percebeu. Meu filho. Pessoal tava passando em faca. Em foice. Machado. Tudo pra estar aqui. Já achando que era gente. Que ia atrás de casa. Entendi. Entendi. Quase que a brincadeira sai. Quase. Não. Porque ele não pensou que ia acontecer isso. Ele nunca pensava que ia acontecer isso. Mas ele não tinha que fazer. Vitor. Você vê o lugar. Tá vendo? O negócio tava ficando filho. E arrancava aqui fora. E arrancava aqui fora. Pra ver que era ele. Gente. E a mamãe não sei se ficou sabendo. É a mamãe que ficou sabendo. Ele que saiu de lá e voltou. Acho que ela não ficou sabendo. Que nós fomos sabendo disso depois. Se bastamos tempo. Nós gostamos muito. Mas muito mesmo saber disso. Muito já depois. Ficou sabendo que teve um homem lá vestido. Aí dobrou mais o medo. Que a que fosse agora. Aí não era de imeração. Não queria desaparecer essas coisas. Porque a pessoa mascarada. Não era tão. Mas daqui a tempo. Era um pós difícil na rota. Assim é difícil. Ninguém confiava mais. Ele saiu. Não dava um passo pra lugar nenhum. O que acontece. Que tinha um irmão da. É. Foi a Valdir. Que a moça era irmã da Nilo. A Tereza. Eu me relemo. É. Tinha um irmão já no Rio. Que esse irmão achava meio mal. Então eu tinha medo. Ele tinha. Que ele tinha. Que ele matasse. Eu não queria. Também. Até que ela tivesse. É duas crianças. Dessores. E duas meninas. Nasceu morta. Não. Não recordo. Nasceu morta. Ele morreu depois que ele gaste. Ou seja. Aí ele.